Simbora! Cajueiro não dá cor, jogueiro não dá limão Eu sem você não dá não Baqueiro sem cavalo não derruba a boca do chão Eu sem você não dá não E começou a baquejar e a galera acompanhar Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em ti Eu até já dei cantar enquanto toda mulher Procurei o amor Aqui na nada é certo, eu acho que levei um zero O louco do queimou a boca Oh, 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 oh Quem será o boi? Cajueiro não dá cor, jogueiro não dá limão Eu sem você não dá não Saqueiro sem cavalo não derruba a boca do chão Eu sem você não dá Cajueiro não dá cor, jogueiro não dá limão Eu sem você não dá não Saqueiro sem cavalo não derruba a boca do chão Eu sem você não dá não E começou a baquejar e a galera acompanhar Eu aqui sem você é quase madrugada e ainda não peguei nada Eu sem você não dá não Cajueiro não dá cor, jogueiro não dá limão Eu sem você não dá não Saqueiro sem cavalo não derruba a boca do chão Eu sem você não dá não É o caçula das vaquejadas, Rogério Santos Eu sem você não dá não Falou, Lê do Ferra A galera das vaquejadas Ouvir falar que você tá de namorado Mas a dação passa bem Mas não diga sozinho Porque seu coração bate por outro cara que soube Ouvir falar que você tem a namorado Se lamentar, o que tá fazendo Porque pisou na bola Quem me perdeu Mas seu orgulho Falou mais alto que a paixão É você nega e tem a morte não Que não me ama e não vai mais tocar Saiba que eu sei que a Já fez sem mim É louca por mim E nunca é assumir Sei que tá com namorado Mas a cara é fraca e quer ficar aqui do meu lado Fiquei tapendo Fiquei tapendo Alô, tô abrindo a rocha E a minha filha Saiba que eu sei que a Ouvir falar que você tá de namorado Mas é só passar bem Pra não pegar sozinho Porque seu coração bate por outro cara que soube Fiquei tapendo E a minha filha Se amizando Se lamentando Porque pisou na bola E você Você me perdeu Mas seu orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega e tem a morte não E não me ama e não vai mais tocar Saiba que eu sei que a Já fez sem mim É louca por mim E nunca é assumir Sei que tá com namorado Mas a cara é fraca e quer ficar aqui do meu lado Saiba que eu sei que a vida fez sem mim É louca por mim E nunca é assumir Sei que tá com namorado Mas a cara é fraca e quer ficar aqui do meu lado Mas fiquei sabendo Porque era um sonho do caçula e da sua queijada Alvinha e Viçosa Um abraço a meu amigo anjo Ouvi falar que você tá de namorado novo Mas é só passar bem Pra não pegar sozinho Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Porque sabendo que você andou chorando Se maldezendo do que tá fazendo Porque você pisou na bola, nega Mas me perdeu E seu orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega e tem a morte não Se não me ama e não vai mais voltar Saiba que eu sei que a vida fez sem mim É louca por mim E nunca é assumir Sei que tá com namorado Mas a cara é fraca e quer ficar aqui do meu lado Saiba que eu sei que a vida fez sem mim É doida por mim E nunca é assumir Sei que tá com namorado Mas a cara é fraca e quer ficar aqui do meu lado Fiquei sabendo Eita meu padrinho Cícero Como é bom tá aqui com vocês Segura meu padrinho Aguenta coração Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Se entra um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Se entra um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Fizemos tantos planos, mas numa noite desce aí tudo sai Chamou suas amigas pra se divertir, mas não se preocupa que não voltava tarde Quatro da manhã, nem ligou nem me mandou mensagem, acho que eu não mereço tanta sacanagem Quando bebe não me liga não sinto saudade Quem ama de verdade quando bebe liga, diga pra dizer que quando bebe lembra Que entre o mal e o outro já não se controla, quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga, diga pra dizer que quando bebe lembra Que entre o mal e o outro já não se controla, quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga, diga pra dizer que quando bebe lembra Que entre o mal e o outro já não se controla, quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga, diga pra dizer que quando bebe lembra Que entre o mal e o outro já não se controla, quem ama de verdade quando bebe liga e chora Faz uma doce, faz uma noite dessa resolviu sair Chamou suas amigas pra se diverter, pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã, nem ligou nem me passou mensagem, acho que eu não mereço tanta sacanagem Quando bebe não me liga não sente saudade Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Quem entra um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Quem entra um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um mal e outro já não se controla Quem ama a liberdade quando bebe, liga e chora Hoje eu quero o dia desse ser Volta, Pedro Hoje eu quero o dia desse ser que eu quero parar E vi o cheiro dela, o que não me lembro mais É tudo o que eu planejei, acorda, sei de trabalhar Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar Mas todo o fim de tá, a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona Olha que a luta, piscou o Nogério Santos Cantando, balada do vateiro, chicote, salando Que trabalhar amanhã é um cacete Hoje é sofá, pingue, foguete Olha que a luta, piscou o Nogério Santos Cantando, balada do vateiro, chicote, salando Que trabalhar amanhã é um cacete Hoje é sofá, pingue, foguete Hoje eu quero o dia desse ser que eu quero parar E vi o cheiro dela, porque eu não me lembro mais É tudo o que planejei, acorda, sei de trabalhar Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar Mas todo o fim de tá, a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona Olha que a luta, piscou o Nogério Santos Cantando, balada do vateiro, chicote, salando Que trabalhar amanhã é um cacete Hoje é sofá, pingue, foguete Olha que a luta, piscou o Nogério Santos Cantando, balada do vateiro, chicote, salando Que trabalhar amanhã é um cacete Hoje é sofá, pingue, foguete Mano, é um lindo filho Hoje eu quero o dia desse ser que eu quero parar E vi o cheiro dela, porque eu não me lembro mais É tudo o que planejei, acorda, sei de trabalhar Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar Mas todo o fim de tá, a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona Olha que a luta, piscou o Nogério Santos Cantando, balada do vateiro, chicote, salando Que trabalhar amanhã é um cacete Hoje é sofá, pingue, foguete Olha que a luta, piscou o Nogério Santos Cantando, balada do vateiro, chicote, salando Que trabalhar amanhã é um cacete Hoje é sofá, pingue, foguete Essa é pra machucar os corações Quem nunca teve uma mulher ingrata e fingida Em sua vida que levante a mão Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Todo o mal da minha vida Cabem do seu proceder E grite meus encalços Com sorriso e beijos faz Me deixando alucinar Teu sofrimento é sem pausa Ô mulher, por tua causa Vamos embriagar Embriaga Eu percebo Que algum dos meus camaradas Me perguntam por que beijo Pra cair pelas calçadas Eu erro a cabeça em mim Respondo pra meus amigos Não bebo por vai dar Bebo pra me esvadecer Uma mágoa e esquecer De quem me fez falsitar Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dona Que eu me detirei Muitas vezes tô bebendo Minha mãe chega dizendo Vá pra casa se amar Saio na rua tombando E o povo tá gritando E o povo tá gritando E tá vão me apaixonar Minha vida é mal vivendo Minha vida é mal vivida Por causa dessa mulher Assim vou levantar vida Até quando Deus quiser Quando vai anoitecendo Deita a cabeça dizendo Lendo me faz um favor Você que vem do além Traga a lembrança de alguém Que já foi meu grande amor Minha família comenta Por que vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta Papai vive satisfeito Mamãe tem me reclamando Papai me abraçando Já vem da hora eu morrer Com o rosto banhado Pronto pedindo Rogério Santo E se para de beber Quando passo Passa essa agonia Esperando em meus velhos paz Passo de uma garantia Juro que não bebo mais Quando vejo o namorado Se beijando e abraçado Como aquilo eu me formo As saudades dela vem Pego lembrar de meu bem E o que é bebê de novo Já bebi muita cachaça E hoje eu come com farinha Já peguei o trem errado Já desci em outra linha Viçosa é cheio de mulher Mas não sei qual é a minha É o ponte do cavalo É o ponte roda E o baqueiro É o ponte rodo É o povo que tanto derrubo e não pode deixar pra dentro É o cavalo que fica quieto e que tá no pé do morro É o cavalo que tá no pé do morro, é o cavalo, é o cavalo, é o cavalo É o povo que fica com o morro, é o cavalo, é o cavalo, é o cavalo, é o cavalo, é o boi É o povo que tanto derrubo e não pode deixar pra dentro É o boi, é o cavalo, 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 é o boi É o povo que tanto derrubo e não pode deixar pra dentro É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo que tanto derrua e não pode deixar pra dentro É o cavalo que pica e quiete, de contato do pé do morão Entrando na parte pra vaqueiro, pega o gole, quer o rato todo na mão É o povo que tenta com medo, corre lá que vai acabar É assim que não deve sorrir, quando a nocia vai ser vaquejada É assim que não deve sorrir, quando a nocia vai ser vaquejada É o vaqueiro É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o povo que tanto derrua e não pode deixar pra dentro É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo que tanto derrua e não pode deixar pra dentro Vaquejada é o encontro marcado, os amigos finais de semana O venido da festa do povo, o empolho namorado e o marcado O vaqueiro é uma grande família, quando é amigo e amigo fiel A nossa maior emoção é que o ele escuta o campeão Ganha a pena de um taço de troféu A nossa maior emoção é que o ele escuta o campeão Ganha a pena de um taço de troféu É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo que tanto derrua e não pode deixar pra dentro É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo que está derrubindo, pode deixar de fora É o povo que está derrubindo, pode deixar de fora É o povo que está derrubindo, pode deixar de fora É o povo que está derrubindo, pode deixar de fora Os outros meninos passam por perto de mim mandando Porque tem roupinhas mal, as minhas velhas se rasgando Menta meu sobrinho, mas se eu tivesse seus pais Não iria se ver, não E eu vim com neve, a noite eu sinto agonia A noitinha eu vou deitar na terra, manhã de fria Quando vou adornando, manhã o mama me botando Em uma caminha mais fria Eu acordo, não vejo ela e começo a chamar Mas ela não me responde, volto pro mesmo lugar De manhã procuro ela e a noite acendo a vela Aí começo a rezar Eu resto para a mamãe, para o meu papai amado Porque sou pequenininho desse mundo separado Agora vou terminar, peço pra não desprezar os meninos abandonados Agora vou terminar, peço pra não desprezar os meninos abandonados Ei, 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 ei Não sei por que você me disse adeus Porque é tão linda entre você e eu Porque como eu vi, você não me convenceu Aquela história que você falou Que não me ama, espere por favor Já não desejo acreditar que acabou Mas se fui eu, então me diga a hora que eu errei Talvez por isso tenta eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar tudo outra vez Mas se fui eu, então me diga a hora que eu errei Talvez por isso tenta eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar tudo outra vez Deixa eu tentar, mulher, que eu faço certo dessa vez Não sei por que você me disse adeus Porque é tão linda entre você e eu Porque mudou o fim Você não me convenceu Aquela história que você falou Que não me ama, espere por favor Tá tão difícil de acreditar que acabou Mas se fui eu, então me diga a hora que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar tudo outra vez Mas se fui eu, então me diga a hora que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar tudo outra vez Alô, puxo do teclado, daquele abraço Não sei por que você me disse adeus Porque é tão linda entre você e eu Porque mudou o fim Você não me convenceu Aquela história que você falou Que não me ama, espere por favor Tá tão difícil de acreditar que acabou Mas se fui eu, então me diga a hora que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar tudo outra vez Mas se fui eu, então me diga a hora que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar tudo outra vez Eita coisa boa! Essa é do caçula da vaquejada É nossa! Eu quero ver todos os alixão Eu quero ver a galera dançar Vendo o forró do Rogério Santo Segura o tamanho para não quebrar Eu quero ver todos os alixão Eu quero ver a galera dançar Vendo o forró do Rogério Santo Segura o tamanho para não quebrar O meu forró do meu forró do meu forró O meu forró é pro Brasil inteiro É pra fazer o tamanho para não quebrar Eu quero ver o homem dançando E a mulher batendo na palma da mão Eu quero ver todos balançando Eu quero ver a galera dançar Vendo o forró do Rogério Santo Segura o tamanho para não quebrar Eu quero ver todos os alixão Eu quero ver todos os alixão Eu quero ver a galera dançar Vendo o forró do Rogério Santo Segura o tamanho para não quebrar Eu quero ver todos os alixão Eu quero ver todos os alixão Eu quero ver a galera dançar Vendo o forró do Rogério Santo Segura o tamanho para não quebrar Eu quero ver todos os alixão Eu quero ver todos os alixão Eu quero ver a galera dançar Vendo o forró do Rogério Santo Segura o tamanho para não quebrar O meu forró do Brasil inteiro É pra fazer o tamanho para não quebrar Eu quero ver as mulheres dançando E o homem batendo na palma da mão Eu quero ver todos os alixão E o homem batendo na palma da mão Eu quero ver todos os alixão Eu quero ver a galera dançar Vendo o forró do Rogério Santo Segura o tamanho para não quebrar Eu quero ver todos os alixão Eu quero ver a galera dançar Vendo o forró do Rogério Santo Segura o tamanho para não quebrar O meu forró do Rogério Santo É pra fazer o tamanho para não quebrar O meu forró do Rogério Santo O meu forró do Rogério Santo Eu quero ver o tamanho para não quebrar Eu quero ver todos os alixão Eu quero ver todos os alixão Eu quero ver a galera dançar Vendo o forró do Rogério Santo Segura o tamanho para não quebrar Eu quero ver todos os alixão Eu quero ver todos os alixão Eu quero ver a galera dançar Vendo o forró do Rogério Santo Segura o tamanho para não quebrar Eu quero ver a galera dançar Eu quero ver a galera dançar Eu quero ver a galera dançar Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas Seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas Seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prendê-la Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena parceira Do cabelo cacheado Seu laço de pinta Já lavou seu olhar E agora E agora E agora Eu quero ver seu namorado Morena parceira Do cabelo cacheado Teu laço de pinta Já lavou meu olhar E agora E agora Eu quero ser Meu namorado Quem tem uma viola Só chora se quiser Seis cordas Seis cordas Seis cordas Seis cordas Seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prendê-la Dentro do seu coração Pra depois Seis cordas 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 Quem tem uma viola, só chora se quiser Seis cordas, seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser Seis cordas, seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prendê-la dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Usa os olhos, os maus olhos E o bom toca é paixão Morena parceira do cabelo cacheado Eu laço de vida, eu laço meu olhar E agora, e agora Eu quero ser teu namorado Morena parceira do cabelo cacheado Eu laço de vida, eu laço meu olhar E agora, vai embora Eu quero ser teu namorado Segura junto na guitarra E agora... Eu a hora de sentar e desistar Pra decidir no que fazer nós dois O nosso caso começou a suplicar Melhor agora do que deixar pra depois Você e eu são gostados por saber E quando as coisas se complica a gente para E temos vezes soframos a vida inteira E o nosso amor é bem mais forte que as barreiras Como é coisa do vestir na gente cara Eu e você, quantos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente o nosso caso suplicou Ficou a hora de formar a decisão Ficou o jogo Pra não perder, jogamos de casa na mesa E nos amamos e teremos a certeza Vamos fazer o que mandar o coração Eu e você, quantos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente o nosso caso suplicou Ficou a hora de formar a decisão Ficou o jogo Pra não perder, jogamos de casa na mesa E nos amamos e teremos a certeza Vamos fazer o que mandar o coração Chegou a hora de sentar e começar Pra decidir o que mandar o coração Pra decidir o que fazer de nós dois O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixar pra depois Você e eu somos dados todos sabendo Que quando as coisas se complicar A gente para E temos medo de sofrer uma vida inteira E o nosso amor é bem mais forte que as barreiras Como é coisa do destino em vez de cara Eu e você, quantos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente o nosso caso suplicou Ficou a hora de formar a decisão Ficou o jogo Pra não perder, jogamos de casa na mesa E nos amamos e teremos a certeza Vamos fazer o que mandar o coração Eu e você, quantos amantes e amigos muito mais que amor Infelizmente o nosso caso suplicou E na hora de formar a decisão Se for o jogo Pra não perder, jogamos de casa na mesa E nos amamos e teremos a certeza Vamos fazer o que mandar o coração Ela sente saudade Ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sente saudade Ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor Por que que ela chorou, por que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor Por que que ela chorou, por que que ela chorou Ela chorou de amor Ela disse que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei, mas não vê ela chorar Quando a Viviane lhe do perdoar Ela chorou de amor, por que que ela chorou, por que que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor Por que que ela chorou, por que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela disse que me ama, ela se sofreu E por telefone ela se entregou Ela disse que vem, eu vou esperar E por telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor, por que que ela chorou? Por que que ela chorou, por que que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor Por que que ela chorou? Ela chorou de amor, por que que ela chorou? Por que que ela chorou, por que que ela chorou? Ela chorou de amor, por que que ela chorou? Ela chorou de amor Eu odeio, por que ela chorou, por que ela chorou? Ela chorou de amor, por que ela chorou? Ela chorou de amor e ela chorou de amor Eu a perdoei, mas não vê ela chorar Quando a gente ama é linda ou perdoa Ela chorou de amor Por que que ela chorou? Por que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor Por que que ela chorou? Por que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor Essa raiva é a galera do Aspirpa, do Lombo Aspirpa Em Beirinha me fez, dois vestidos delicados Deponhei pra ela e disse, deixa eu vender meu gato E o bicho de Deus já comprei, mas o pó e a dele está a quebrar O meu burro está selado, foi o mesmo que selou Atravessa o rio Aná, só não deixei ler Mineirinha eu vou embora, eu vou falar comigo Tira as pedras do caminho, manda e varrei a estrada E deixe tudo limpinho, saindo da madrugada Mineirinha eu vou embora, eu vou vender minha boiá Se do lado tem pastos, do outro lado também tem Atravessa o rio Aná, só não deixei ler meu bem Mineirinha eu vou embora, na outra semana Música Música Mineirinha me fez, dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse, deixei, vendei meu gado E o bicho eu já comprei, mas o boiado ele tá quebrado O meu burro está selado, homem ele quem selou Pra ser o verso e o aná, só o bicho meu amor Primeiro eu vou embora, eu vou falar com meu amor Virei as pedras do caminho, mas me barrei a estrada E deixei tudo limpinho, sereno da madrugada Primeiro eu vou embora, eu vou vender minha boiada Se do lado tem batu, que do outro lado também tem Atravesso o rio aná, só vim de ver meu bem Primeiro eu vou embora, outra semana Virei Fala pra elas que o final de setembro é Foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Porque tava sem mim Fala pra elas acreditarem Que era de dó que ainda estava comigo E eu sempre fui um cara chato E não sabe como tava do meu lado Que a gente foi no amor de ontem E cê não conta E cê não conta E que você pagou as contas E cê não conta E cê não conta E ainda estarei comigo E cê não conta E cê não conta E pido pra você comigo E cê não conta Cê não conta Aí você não conta E cê não conta E cê não conta E cê não conta Fala pra elas que o final de semana Foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Porque tava sem mim E fala pra elas acreditarem Que era de dó que ainda estava comigo E que eu sempre fui um cara chato E não sabe como tava do meu lado E adentro a meus mãos Que a gente foi um mau te ontem E cê não conta E cê não conta E que você pagou as contas E cê não conta Cê não conta E ainda esteja com vida Cê não conta Cê não conta E pido pra voltar comigo E cê não conta Cê não conta Aí você não conta Fala pra elas que o final de semana Foi o melhor da sua vida E botou a surpresa Porque tava sem mim Fala pra elas que acreditarem Que era de dota que tava com medo E que eu sempre fui de um cara chato E não sabe quando tava do meu lado E que a gente foi no motel ontem E cê não conta, e cê não conta E que você falou a conta E cê não conta, e cê não conta E ainda chora escondida E cê não conta, e cê não conta E pido pra voltar comigo E cê não conta, e cê não conta Aí você não conta Fala pra voltar Fala pra voltar Fala pra voltar Ainda me lembro do seu caminhar Seu aquele olhar ainda me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É só aquele cheiro que ela tem O tempo todo eu fico feio tonto Sempre procurando mas ela não vem E essa peça no fundo do peixe Desde que o sujeito não pode aguentar E essa peça aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar É o Rogério Santos ao vivo no Cidivar Com praça, tuas e gravações gravando tudo ao vivo Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Ainda me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É só aquele cheiro que ela tem O tempo todo eu fico feio tonto Sempre procurando mas ela não vem Ela não vem E essa peça no fundo do peixe Esse que sujeito não pode aguentar E essa peça aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar E da baquejada pro bar O bar para o bar E da boiada solta-lás Da cama, sou cruel O uísque, rende, buio, boio, beijo, dinheiro Galera, fica doida na balada E da baquejada pro bar O bar para o bar E da boiada solta-lás Da cama, sou cruel O uísque, rende, buio, boio, beijo, dinheiro Galera, fica doida na balada do vaquejo Música 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 Mamei lá lá meu carro Reborei meu faredão Separei meu cavalo Quarto de milha-lazão Peguei a minha cena Escorado a chicote Já botei os cavalo Lá em cima do repop Mamei com a bebida Eu comentei a mulherada Chegou pelo fim de semana Eu vou partir pra baquejada E da baquejada pro bar E da boiada solta-lás Da cama, sou cruel O uísque, rende, buio, boio, beijo, dinheiro Galera, fica doida na balada do vaquejo E da baquejada pro bar O papo E da boiada solta-lás Da cama, sou cruel O uísque, rende, buio, boio, beijo, dinheiro Galera, fica doida na balada do vaquejo Música Mandei lavar meu carro, remudei meu paredão Separa meus cavalos, batom de milha-lazão Peguei a minha cela, esporado o aticlado Já botei os cavalos lá em cima do repopo Mandei comprar bebida, convidei minha merada Chegou o fim de semana, vou partir pra vaquejada E da vaquejada pro bar, do bar para o matar Vida a boyada só da raça da cama O fio que retribui, vou cheio de dinheiro Galera, fica tosinha na balada E da vaquejada pro bar, do bar para o matar Vida a boyada só da raça da cama O fio que retribui, vou cheio de dinheiro Galera, fica tosinha na balada do vaqueiro Eu vendei o meu carro Eu vendei o meu carro, mortando espaçado A onda agora é fazer amor no mato Aí elas adoram, que aí tão me chamando Querem fazer amor, tá nunca to calando Eu vendei o meu carro, mortando espaçado A onda agora é fazer amor no mato Aí elas adoram, que aí tão me chamando Querem fazer amor, tá nunca to calando Eu disse, vamos, vamos lá pro mato Vamos, vamos lá pro mato Vamos, vamos lá pro mato Se a moça se balançar, tem gente sempre ficando Vamos, vamos lá pro mato Vamos, vamos lá pro mato Se a moça se balançar, tem gente sempre ficando Você tá no terreno, eu vou com a mulherada Quero fazer amor, dá uma caprichada Enquanto uma moquinha, mulher, tu vai entrando que eu vou observar Se não tem ninguém olhando, pega minha camisa pra forrar no chão Não tem cama, bosta, cuidado com o formigo, não tem espelho no teto Essa beija gelada, eu tenho uma rolinha com a cara de safado Eu disse, vamos, vamos, a turma tá calando Vamos, vamos, a turma tá calando Vamos, vamos, a turma tá calando Se a noite se balançar, tem que ter ficado Alô, chuchu, vem pra cá, né, velho? Alô, chuchu, vem pra cá, chuchu Passado interior, minha boca mulherada Quero fazer amor, dar uma caprichada Enquanto uma moquinha, mulher, tu vai entrando que eu vou observar Se não tem ninguém olhando, pega minha camisa pra forrar no chão Não tem cama, bosta, cuidado com o formigo, não tem espelho no teto Essa beija gelada, eu tenho uma rolinha com a cara de safado Eu disse, vamos, vamos lá pro motocalão Vamos, vamos, a turma tá calando Vamos, vamos lá pro motocalão Se a noite se balançar, tem gente tem ficado Vamos, vamos, a turma tá calando Vamos, vamos, a turma tá calando Vamos, vamos, a turma tá calando Se a noite se balançar, tem gente tem ficado Vou chamar pra cantar comigo Meu amigo, chuchu, vem pra cá, né, irmão? Música Tá gostoso, mexe, mexe, é a boca que a gente faz, meu bem, a boca que a gente faz, neném Mexe, mexe, tá gostoso, é a boca que a gente faz, neném, a boca que a gente faz, neném E a gente quer mexer, mamãe, a gente quer mexer, mamãe, a gente quer mexer, mamãe E a gente quer mexer no banho, a gente quer mexer no banho, a gente quer mexer no banho É uma coisa que é pau do bolo, é pau do lodo, coisa que desse pão ron, nós vamos curar o bolo É falta coisa, é pau do bolo, é falta coisa, é pau do bolo, coisa que desse pão ron, nós vamos curar o bolo Quisera meu amor, vem cá Vem cá, querido amor E tá gostoso, mexe, mexe É o que a gente faz, meu bem O que a gente faz, nenê Mexe, mexe E tá gostoso, é o que a gente faz, nenê E a gente quer mexer, mamãe É pau na caixa, é pau no pó É pau no louro, hoje aqui nesse forró Nós vamos por amor É pau na caixa, é pau no pó É pau na caixa, é pau no louro Mas nós vamos por amor Vem cá, vem cá que eu lhe dou Amor, vem cá que eu lhe dou Amor, fizeram meu amor Vem cá, vem já que eu lhe dou Amor, fizeram meu amor Vem cá, vem já que eu lhe dou Amor, fizeram meu amor Vem cá, vem já que eu lhe dou E a galera se comigo na porta da mão Vou chegar junto aí, galera E peguem suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que você me pensou em me trair E agora arrependido quer voltar atrás Já deu Cansei das suas mentiras mal voltadas Cansei não acredito, mas não tem nada Não adianta mesmo baixarinha Um morreu Um homem carinhoso, fiel que te amava Pego o levador e sua marivasa Dois pessoas que eu importaria E aqui você não precisa mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que acabo de ficar sozinho Cadê sair com o dinheiro? Me chamo das que eu vou pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Segura Passa e passão, Rogério Santos E vomito a voz Segura, irmão Segura, vomito a voz Chama de obrigada pela presença Meu patrão Compegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que você me fez por detrás E agora arrependida quer voltar atrás Já deu Precisa saber, tira essa barra Se não acredito, mas encontro de fada Não adianta me compaixaria Morreu Me carinhoso, fiel que te amava Pego o levador e sua marivasa Tô avisando agora o português O dia que você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que acabo de ficar sozinho Cadê só ir com o dinheiro Como tá se eu vou pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Chega pra cá, modelinha É com você agora, meu patrão Valeu, homem do Rocha Quelo abraço, irmão É um prazer, irmão É um prazer, meu irmão É, fechando, bá Cordial o santo Esse é o cara Me falou foi bom demais Inesquecível, especial Eu ligo e nem me atende mais Chama e soca, chapa ou sal E diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Eu quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, alô, fala comigo Alô, alô, esquecer não consigo Alô, alô, um alô não vai doer não Alô, alô, diz um alô Coração Agradeceu o espaço Vai me corrigar o Santos Se é Moisés Lima E me falou foi bom demais Inesquecível, especial Eu ligo e nem me atende mais E chama e soca, chapa ou sal Alô, 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 alô Me diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Eu quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 diz um alô Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, alô, um alô não vai doer não Alô, 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 diz um alô